Você não tem o que fazer, eu acho que não, né? O dia todo, tolhando tal de zap zap E caramba! TikTok, Facebook, Kawaii E aquele ponto de roupa pra lavar Fazia pra lavar Almoço pra fazer Casa pra arrumar E você aí Vai trabalhar, sai desse tal de hat zap Vai trabalhar, sai do hat zap